Fala rapaziada, bom dia, boa noite galera, boa tarde, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, já estamos aqui galera, colocamos o vinho aí, vamos lá galera, aproveitar galera e deixar aí na descrição e no comentário fixado o link da rifa da Rádio Sam PD galera, quem puder me ajudar na rifa aí, sou muito agradecido. Não estou entrando aqui galera, a Rádio Sam acompanha um monte de impacto galera, estou pensando em pegar uma BIM ou uma PR aí galera, tem muita gente dizendo que dá poucos disparos galera, tem muita gente dizendo que dá poucos disparos, não sei o que galera, assim, se eu tiver garantia que a luneta vai ficar regulada, se eu tiver garantia que a luneta vai ficar regulada galera, 10 disparos para mim está excelente. Eu não vou fazer a matança, chegar no mato dá mil disparos, se eu tiver garantia que a luneta vai ficar regulada, 10 disparos para mim é o suficiente, porque o que gasta mais disparos é só em pombinhas, mas na ceva não na ceva, tem cara aí dizendo que dá 40 disparos, isso aí é para tirar 90 dias galera, 40 disparos dá para tirar 90 dias, porque só gasta muito disparos em pombinhas voando essas coisas, mas em ceva não, uns dias atrás eu comecei com um caçador que caça as galinhas lá na ceva, na ceva lá também, ele disse que toda viagem que ele dá 8, 10 na ceva, mas eu não galera, porque não tem um bote né, eu vou lá, dou 2, 3, 4, a 4 disparos, não tem um bote, se tivesse um bote encher, ele faz nem encher, tem a geladeira encher de carne, então não pega só o necessário, e os caras dizem aí que dá 40 disparos, bom galera, isso aí está suficiente, dá para tirar uns 90 dias, porque o cara vai numa ceva e dá 2 disparos, 3, aí só vai daqui na ceva de novo uma semana, então com o stand de espada dá para tirar uns poucos de meio, mas é isso aí meus amores, a rifa está aí, se quiser participar, beleza, forte abraço a todos, vamos para o vídeo, olha a picanha, o da desagender o remata consumption, vai, 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 vai não, imediatamente, vai ou vai, 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 vai vai, vai, não, inouvela, é isso aí, vai, vai, churches, não tem cai em duração, não, não temolineio, quer worthlessてap supervisors nenhuma chegapseальные versículos são hoje o apathy, mas eles, vocês precisam de cair deles, já são hoje 6 pessoas contas e tem dois citas e tem o apathy para que euico isso, deixa uma acontece, olha o apathy é que o apathy, sempre Heavy-se o apathy é aqui sgot EM biology e quem pescaindo hoje no apathy é esse encoreum, nem um apathy todo um apathy era de rendimento�ada, Sinto bom? Rapaziada, a bicha tá vindo com o escuro, galera. Rapaziada, a bicha tá vindo com o escuro, galera. Rapaziada, a bicha tá vindo com o escuro, galera. Rapaziada, a bicha tá vindo com o escuro, galera. Rapaziada, a bicha tá vindo com o escuro, galera. Rapaziada, a bicha tá vindo com o escuro. 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 A bicha tá vindo com o escuro. o foco de merda a cabeça dele é quase que a diabolo galera tem uma cabezinha quase chata mas tem um imbiguinho na frente ele é meio grande galera, olha a diferença dele para os navios, ele é grande, lá tem um de 18 gramas galera, 1.17, parece uma bala, chumbo grande, mas estava 37 reais, 32 que era mais barato, já sobra 5 conto para comprar outra coisa é isso aí meus amigos, então arrendeu essa, a máquina está aí, chega lá para passar um óleo no canudário e tudo, pode deixar, tem que cuidar né galera, vamos participar de nossa rifinha aí galera, a gente pega outra carabina aí, então os que dizem que as carabina movida a vento, atira pouco, não sei o que galera, mas os caras pensam que a gente vai para a guerra, a gente vai caçar galera, 10 tirinhos, está bom demais, 20 tirinhos, 15, aí tem uns que dizem, ah mas tu vai ter que encher, não sei o que, revisão galera, assim, porque é melhor passar por trabalho desse jeito e ter resultado do que, do que com a gás rã, gás rã não precisa de nada, nem de encher de nada, mas também é uma vibração, é um cojo de jumento no peito do cara, danado galera, não adianta, então, vamos participar, vamos ver o que a gente consegue aí galera, beleza, forte abraço a todos, fiquem com Deus, já coloco a mancela boa aí, vamos ver se vai ter retorno, tamo junto, forte abraço.